E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Madruguedes, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, dessa vez com um unboxing maroto de uma coisinha que... veio da China e foi taxado. Bora conferir! Então galera, vamos lá dar uma olhada neste produto que chegou. Vocês já devem ter visto aí embaixo, né? Com o nome do vídeo, né? A descrição também. Mas nós vamos dar aquela conferida, fazer um unboxing, uma análise rapidinha aí pra gente saber se o produto é bom mesmo ou não. Mas é bem rápido, beleza? Essas aqui só vão ser as primeiras impressões e unboxing do produto. Antes de tudo, eu vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto, também se inscrever no canal e ativar as notificações pra que vocês não percam mais nenhum vídeo, beleza? Depois vai ter análise desse produto aqui no canal, hein? Então, bora lá! Primeira etiquetinha aqui, etiquetinha do diabo, entendeu? O mundo já paga imposto pra caramba nesse país e ainda vem mais impostos. Vamos lá, vamos abrir aqui pela lateral mesmo. O suficiente, resta na mão aqui. Beleza! Temos outra embalagem aqui, beleza? Temos outra embalagem aqui, embalagem, tronquinha, tem mais alguma coisa aqui, certo? Etiqueta aí, um monte de coisa da China. Mostrar na outra câmera pra vocês. Aqui, um monte de coisa da China. Essa câmera também. Beleza! Aqui, a etiquetinha do mal. Veio... já veio um adaptador. Então aqui tem um adaptador de tomada. Beleza? Acho que tá pegando aqui. Deixa eu só ver se tá gravando. Tá sim! Gravando tudo certinho. Então, vamos lá! Adaptador de tomada, já deixa separado aqui. Bora pro produto. Vamos lá, cara. Essa embalagem aqui, velho. Mesmo esquema. Tem uma cola aqui super poderosa. Então, vamos usar o estilete de novo. Vou abrir aqui em cima. Vamos lá. Opa! Tema cuidado pra não prejudicar a embalagem do produto. Nossa, velho. Tá cego o estilete, velho. Tá bem cego. Quebrar a pontinha do estilete aqui, né? Pra gente continuar o unboxing. Opa! Aparentemente, não sei encaixar de volta. Consegui encaixar de volta. Pontinha nova. Nossa! Cortei até a mesa. Aqui dá pra pegar o produto. Dá, cara. Mas... Vamos abrir aqui, velho. Calma. Certo. Conferindo aqui o áudio. Tudo mais. Ai, delícia! Galera, é isso mesmo. Chegou aqui o Xiaomi Redmi Note 4. Vim lá da GearBest. Tô mostrando aqui pra vocês. Aparentemente aberto já. Não tem nenhum lacre aqui. Eu sinto ele abrindo aqui, ó. A caixinha vem um pouquinho amassada. Mas faz parte. Faz parte. Vamos lá, hein, galera. Vamos lá, hein. Abrindo aqui. Com calma. Nossa, rapaz. Essa é a versão da China Mobile. Né? Então aqui. China Mobile. Né? Provavelmente deve ser Shop Room. Então aqui. O Xiaomi Redmi Note 4. Vamos lá. Vamos tirar o aparelho. Nossa, cara. Que lindo o aparelho, velho. Olha só. Aparelho dourado. Lindo, lindo, lindo. Branco com dourado. Demais, cara. Nossa. Meu, a pegada dele. Nossa, cara. Que muito bom, velho. Muito bom. Nossa, cara. Eu tava me segurando. Eu passei o dia inteiro. Vocês não tem noção. O dia inteiro tentando abrir esse negócio aqui. Mas esperando. Falando. Não, eu vou gravar. Mostrar pro pessoal, velho. Porque vale a pena. O produto vale a pena. É bom. É bom. É bom. Vale a pena. Então vamos lá. Caraca, moleque. Nossa. Eu tô apaixonado pelo aparelho. Nossa. Aqui tem um leitor digital. Tal. Beleza. E tá aqui. China Mobile. Né? Então. Tipo. Era a versão que tinha disponível quando eu fui comprar. Então. Faz parte. Beleza? Então. Eu vou deixar o aparelho aqui. De lado. Tá? Provavelmente tá aparecendo aqui na outra câmera pra vocês. E vamos ver o que tem dentro da caixa. Beleza? Vamos abrir aqui a caixinha. Com cuidado. Nós temos aqui. Esse é o manual. Não é a chavinha. Pra troca do chip. Nós temos aqui uma informação. Não dá pra entender, né? Tudo em mandarim aí. Tudo em chinês aqui. Né? Aqui também pra vocês verem. Não. Não dá pra entender. Aqui nós temos a travinha. Ou melhor. Nós temos a chavinha. Da trava de chips. Beleza? Da hora, cara. Da hora, hein? Veio até separadinha no negócio. Negócio é top, velho. Top. Dentro da caixa nós temos aqui. O carregador dele, né? A fonte carregadora. Aqui no caso de... 2 amperes. Não é super charger. Nem fast charger. Mas... 2 amperes carrega muito mais rápido do que os outros que eu tenho aqui em casa. Por exemplo, do Blue. Que eu tô usando pra gravar o áudio desse vídeo. Eu espero até que fique bom, né? E... E tipo... Bacana, cara. Bacana. Top. Gostei. E ainda, ó. Vem tudo... Com plastiquinho e tudo, cara. Olha só. Plastiquinho e tudo. Beleza. Aqui dentro nós temos mais o quê? Proante o cabo USB, né? Tem aqui um lacre. Então, beleza. Aqui nós temos o cabo USB. Beleza. Ó. Dei tudo separadinho aqui, cara. Gostei pra caramba, hein? Gostei pra caramba. O cabo USB dele aqui com o lacrezinho segurando. Agora aqui dentro da caixa não tem... Não tem mais nada. Acabou. Acabou a caixa. Vou colocar aqui pra vocês. Né? Aqui. Redmi Note 4. 4G. 3G. 2G. É... O processador é o MediaTek Helio X20. Beleza. Tem câmera de 5 megapixel pra... É... Câmera de 5 megapixel frontal. É. Frontal. 5 megapixel e 13 megapixel a traseira. Beleza. Tela de 5,5 polegadas. 4100 mAh hora de bateria. Né? Ou 4.000, 4.100. Beleza. Android 6.0 com a MIUI... Com a MIUI... 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 Com a MIUI, né? Que é a interface... Com a MIUI, que é a interface da Xiaomi. Né? Personalizada aí. Eu só não me engano já vem com a MIUI 8. Beleza? Ahn... Tem mais umas informaçõeszinhas aqui. Beleza. Nada mais de importante. Beleza. Falando pra caramba aqui, galera. Mas agora a gente tem que... Lembrando que a primeira inicialização do aparelho, ela é sempre mais devagar, tá galera? Então, tá iniciando aqui. Já apareceu o ícone da Xiaomi, né? O MI, ali. Mi.com. Beleza. O Android está subindo. Então, a primeira inicialização já costuma ser um pouco mais demorada de todos os aparelhos, né? A inicialização demora um pouquinho mais. Mas, em compensação, tá rápido. Então, vamos lá, galera. Vou configurar aqui a MIUI 8. Beleza? Vamos avançar aqui. Ó, tem vários idiomas aqui, ó. Barracha, alemão, inglês, espanhol, francês, italiano. Vários outros. Olha só. Achei português do Brasil. Português de Portugal. Beleza? Tem vários idiomas mesmo, cara. Bem legal. Legal que o aparelho já veio com o idioma no português Brasil. Top. Já subiu no meu conceito. Choose your location. Beleza? Então, vamos escolher aqui Brasil. Tranquilo. Conectar a rede Wi-Fi. Vou conectar aqui. Não vou mostrar pra vocês, óbvio. O bacana aqui que eu queria mostrar pra vocês é o tecladinho, ó. O tecladinho bem padrão Google mesmo. Entendeu? Legal, cara. Legal. Top. Mais outro ponto positivo aí. Os termos e as condições aqui, né? Como sempre. A gente só dá avançar. Tá procurando por chip. Eu ainda não tenho chip, então vamos pular essa parte do chip. Tem uma conta do Google. Sim, eu tenho uma conta do Google, mas eu não vou pôr agora, tá? Vou pôr ela depois. Uma Mi Account, né? No caso, uma conta da Xiaomi. Eu também não tenho. Então, tá procurando aqui os status do dispositivo. Beleza? Minha unha tá toda zoada, toda feia. Vamos lá. Vou dar um skip aqui. Depois eu faço essas configurações aí das contas Mi A e tal. Add your fingerprint. Opa! Eu posso cadastrar, então, a minha digital, beleza? Então, vamos lá. Vamos cadastrar a digital. Vamos pôr aqui a senha que eu gosto. É a senha de PIN. Tá? Então, eu vou pôr PIN. Certo, galera. Vamos lá. Aqui tem a configuração da digital. Então, adicionar impressão digital, desbloquear seu dispositivo, verificar pagamentos com sua impressão digital. Então, é essa parte aqui de leitor digital. Então, a gente só vem aqui, ó. Vai apertando. Beleza! Está pronto pra começar. Já que a da streaming é digital, vamos ver se isso vai funcionar, né? Configurações adicionais aqui, no caso, de localização e user experience do programa. Beleza! Só avançar. Temos também o modo de precisão de localização aqui. Beleza! Vou ativar. Certo! Ativado. Sei que consome um pouco mais de bateria, mas deixa ativado agora. Temos como escolher um tema aí, ó. O tema padrão, azulzinho, né? Temos o tema rosê, o Rhyg Life, beleza? O Ocean Brise ou o Pink Blush. Cara, vamos no padrãozão mesmo. Tema padrão aqui. Achei bacana. Beleza! Então, avançar. Certo! Setup completo. Você está pronto pra iniciar. Então, bora lá. Aguarde. E essa é a interface do MIUI. E aqui estamos com o Redmi Note 4 aqui, já funcionando. Bacana! Eu vou mostrar isso mais a fundo numa análise do produto, tá? Eu vou usar o produto aí, depois faço uma análise aqui no canal. É só fazer um teste bem rapidinho. Vamos lá, bloqueei a tela. Vamos pôr a digital aqui. Cara, muito bom, velho. Desbloqueei. É quase na mesma hora, velho. Olha só. Faz até um barulhinho, cara. Muito top, galera. Então, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like maroto. Avaliar com o gostei, que isso me ajuda muito, incentiva muito. E já vou preparar o próximo vídeo pra vocês aqui no canal. Deixa um comentário de vocês quais são as informações que vocês querem saber desse aparelho. O que vocês querem saber, né? No uso, no dia a dia. O que vocês querem que eu faça aqui pra ver se realmente a bateria dele é boa. Se o desempenho dele é bom e as demais coisas, beleza? Não esqueça, então, de se inscrever também no canal pra que você não perca os próximos vídeos, beleza? Inscreva-se aí no canal. Clique aqui embaixo no botão inscrever-se. Deixa seu comentário aí embaixo também. Não esqueça também de ativar o sininho das notificações para que o YouTube te informe assim que chegar o novo vídeo aqui do canal, beleza? Então, galera. Muito obrigado por tudo. Eu vou parando por aqui. Agora com o novo smartphone. Que delícia, velho. Muito obrigado, galera. Valeu e eu fui!